Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! A ideia é trazer realmente torcedores para dentro do estádio, a gente percebe que o público não tem sido tão grande e temos tido, inclusive, algumas reclamações com relação ao preço dos ingressos. Então, eu acho que a diretoria tem que estar sempre aberta a ouvir o torcedor. Então, nesse momento, a gente faz esse pacote para os próximos três jogos, para o Paulistão, a R$ 80,00, incluindo o jogo do Bragantino, do Santo, que já teria um preço diferenciado, e também o jogo da Penapolense. R$ 80,00, então, nas arquibancadas, sendo que o pessoal pode dividir em duas vezes no cartão e o torcedor bota fanático ainda terá os descontos normais do seu plano. O pacote para os últimos cinco jogos aqui no estádio será vendido a R$ 130,00, também sendo possível dividir em duas vezes no cartão. A gente vai fazer de uma maneira diferente dessa vez. O torcedor que vier a comprar o passaporte, tanto o de R$ 80,00 quanto o de R$ 130,00, ele vai fazer um cadastro aqui no momento da compra e ele vai receber apenas o ingresso do jogo do Bragantino e o seu nome vai ficar cadastrado. Assim que nós recebemos o ingresso do jogo do Santos e também da Penapolense, os torcedores vão poder vir ao estádio e trocar. Então, ele sai daqui só com o ingresso do Bragantino, mas já com a reserva feita para os dois próximos jogos. Dois pontos muito importantes. Um é a presença do documento no momento do cadastramento, porque isso é a documentação que vai fazer funcionar esse nosso sistema. E também que o torcedor venha com antecedência. Nós temos a partir de hoje à tarde, está disponível para venda, amanhã o dia todo, sábado o dia todo. A gente pede encarecidamente para não deixar para a hora do jogo, porque a gente, por passar o cartão de crédito, isso faz com que a transação seja um pouco mais demorada e vai surgir naturalmente filas. Então, aquele torcedor que puder vir antes da hora, durante o dia do sábado, ele vai tanto facilitar a vida dele na hora do jogo, como a nossa também colaborar com o bom funcionamento aqui da boutique. Até o início da partida do Bragantino, Pantera Shopping aberto sábado o dia todo, regime de plantão aqui, nós vamos estar esperando o torcedor. e nós estamos aqui convidando ele para que compareça, venha empurrar o time, porque nada mais importante do que o torcedor no estádio para ver uma bela vitória do Botafogo.